Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e mais um dia na expectativa sobre o início desses debates, sobre essa votação que vai confirmar ou não os 600 reais do Auxílio Brasil até dezembro ou se continua em 2023. Também vai confirmar o Vale Gás para 120 reais de forma mensal, porém até dezembro e aí os pagamentos estão previstos só para o mês de agosto. A nossa luta é os pagamentos começarem já em julho e mais, que não seja apenas de valor temporário e sim valor fixo, permanente. O presidente Bolsonaro falou sobre a possibilidade de que as mães possam receber 1.200 reais, cota dupla. O deputado federal, presidente da Câmara, o Arthur Lira, falou que vai aprovar sim a cota dupla, ou melhor, vai aprovar sim o Auxílio Gás, o Vale Gás, para 120 reais. Aí vai depender dos parlamentares, mas que deve pagar sim de forma mensal até o final do ano. Havia uma grande dúvida de que se aumentasse o valor dos 53 para 120 reais, ficaria do mesmo jeito que está hoje, mês sim, mês não, mês sim, mês não. Mas, entrevista dada, ele foi questionado, ele deixou bem claro. Vamos tentar aprovar e sendo aprovado esse Vale Gás, vai ter mais vagas. Valor poderá chegar aí em 100%, ou seja, valor em dobro, em vez de esse 53, 66, só que aí entra o projeto do senador Fernando Bezerra, que é para pagar 120 reais do Vale Gás. Aliás, há meio a tudo isso, os mil reais do PIX para os caminhoneiros, a cota dupla que o presidente Bolsonaro vem falando que é possível pagar, e em alguns casos as mães poderão ser contempladas, e lógico, a gente torce que a semeia da contesa seja pautada. Em meio a tudo isso, vem agora informação sobre que não há verba para pagar de forma permanente e apenas temporária. Quem falou isso foi o deputado federal André Janones, que você vai acompanhar o que foi que ele disse. Ele deixou bem claro, o Fernando Bezerra, o senador, disse que não há verba para pagar de forma permanente, fixa, e sim temporária. E aí o deputado federal André Janones falou o seguinte, acompanhe palavras do próprio deputado federal André Janones. Ele falou sobre esse recuo do Fernando Bezerra, o relator, de que não tem fonte definida. Ele deixou bem claro, tem fonte sim, eu deixei essa fonte, mostrei que há possibilidade sim de isso acontecer, e você vai acompanhar a partir de agora. Então, é mais uma novela que a gente fica pensando aqui, fica observando, por que isso agora? Por que isso agora? E eu já venho falando que o próprio deputado federal tem apresentado essa medida, justamente para que seja pago. Porque tem fonte sim, é só pegar o projeto do deputado federal André Janones e conferir isso. Há uma fonte segura, há uma fonte para poder pagar esse valor, ou seja, para poder pagar justamente uma fonte, o valor fixo de R$ 600 no Auxílio Brasil, que seja uma medida aprovada o mais rápido possível, porque muita gente está na expectativa sobre essa liberação agora para o mês de julho, apesar que a gente já está vendo que já teve dois dias atrás na votação, segunda e terça, 27 e 28 de junho. Bora ouvir o que ele disse? Então, presta atenção que falou aí o deputado federal André Janones sobre que a fonte sim, é possível pagar os R$ 600 de forma fixa. Acompanhe. Pessoal, atenção, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo aqui do Palácio Planalto, da Presidência da República, com a informação de última hora para vocês relacionada ao auxílio emergencial. A gente acabou de sair aqui do Congresso Nacional, eu preciso da ajuda de vocês para a gente poder garantir o auxílio emergencial, o auxílio Brasil, melhor dizendo, no valor de R$ 600. Preste atenção na informação que eu vou passar para vocês agora. O líder aqui do presidente Bolsonaro, o líder do governo federal no Senado da República, Senador Fernando Bezerra, acaba de recuar na emissão do parecer. Então, a gente precisa pressioná-lo para garantir o auxílio no valor de R$ 600. A gente está travando uma outra batalha também, uma outra frente, para que o auxílio seja pago a todos aqueles que receberam o auxílio emergencial, às mais de 40 milhões de famílias. A gente já apontou de onde tirar o dinheiro. Então, atenção, é mentira do líder do governo de que não tem de onde tirar o dinheiro. A gente vem batendo nessa tecla há muito tempo, eu já apresentei todos os estudos necessários que mostram a viabilidade do pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 600. Então, é mentira que não tem dinheiro. Se a alegação for essa, eu preciso checar ainda, essa alegação é mentirosa. Então, eu preciso de vocês agora para a gente pressionar. Eu vou ficar aqui o dia todo trabalhando, tentando buscar viabilizar isso. Para quem diz que é uma medida populista, que não tem como pagar, repito, o deputado federal André Janones tem de onde tirar o dinheiro para pagar o auxílio para o povo brasileiro. Ele está mostrando de onde tirar agora. Sozinho eu não sou ninguém, eu não consigo absolutamente nada. Eu vou voltar ali agora para continuar o trabalho aqui na Câmara dos Deputados, mas, enquanto isso, eu preciso de você compartilhar esse vídeo na sua linha do tempo, nos grupos da sua cidade, em todos os aplicativos. Senta o dedo, compartilha essa live, vem junto comigo. Vamos pressionar, porque se Deus quiser, ao longo do dia, ao longo da semana, nós vamos trazer boas notícias aqui para vocês. E eu quero comemorar junto com cada um essa vitória, que é poder anunciar esse auxílio emergencial, o auxílio Brasil, no valor de R$ 600 para todo o povo brasileiro. Pois é, como você ouviu aí, o deputado federal e pré-candidato ao governo do Brasil, pré-candidato a presidente, deixou bem claro. Há fonte, sim, de fazer com que essas emendas sejam apreciadas, debatidas e votadas. Tem três emendas. O reajuste fixo, permanente, para R$ 600. A cota dupla das boas-chefes que pode chegar a R$ 1.200. O próprio presidente Bolsonaro disse que pode acontecer isso. Ele falou, você vai ouvir o que disse o presidente Bolsonaro, já falei isso em vídeos anteriores. E também o próprio reajuste, de que seja fixo, permanente, R$ 600. Tem aquela emenda que fala do 10º terceiro, não foi tocado no assunto, mas essa é a situação. Pelo que você viu, o deputado federal, já disse que o senador, que é relator, Fernando Bezerra, falou que vai ser votado de forma temporária, que seria apenas cinco parcelas. E aí ele disse que está sendo alegado que não tem uma fonte para fazer com que o valor seja votado de forma fixa. E aí o próprio deputado disse, tem como ser valor fixo, sim. E ele deixou bem claro. É só observar o meu projeto, conferir a fonte, a fonte para fazer isso, para pagar isso. E aí fica a pergunta no ar. Será que eles vão analisar essas fontes que o próprio deputado federal, André Janones, ele já vem apresentando? Porque, entenda a diferença, se não for apreciado, ou seja, se não tiver fonte, fica temporário, até dezembro, como o governo quer, nesse momento. Mas se for para votar fixo, tem que ter uma fonte. E a fonte está sendo apresentada. Vocês estão entendendo? A fonte está sendo apresentada. O presidente Bolsonaro, em dois momentos, falou sobre a questão do Auxílio Brasil. Falou sobre especificamente os 400, do Auxílio Brasil para chegar a 600, e falou também para as mães-chefes. Primeiro, falar sobre esse auxílio. Então, escuta aí o que disse o presidente Jair Messias Bolsonaro, o que ele falou justamente durante uma entrevista. ele falou sobre o Auxílio Brasil, sobre essa possibilidade de ter esse aumento de 600 reais, que é a favor, lógico, evidente, porque sabe que isso vai ajudar na sua campanha. Preste atenção no que foi que ele falou durante essa entrevista. Veja. Então, as políticas que a gente toma, que muitas vezes as pessoas não dão valor, que era o imediatismo, nós fazemos política média e longo prazo. O imediatismo nós fazemos também. Quando você começou a ver cenas por aí, a imprensa mostrando, né? A pessoa pegando num caminhão de osso para levar para casa. É lamentável, é lamentável, triste. Pô, nós criamos, nós mudamos o Bolsa Família, de média 190 para no mínimo 400 reais. E os partidos que mais defendiam o pobre, votaram contra na Câmara e no Senado. Eu não quero falar um partido aqui para não politizar aqui a entrevista, mas o pessoal deve saber. Então, a gente faz o possível pelos mais pobres também. Hoje em dia, até há pouco tempo, até o governo Temer, tinha 14 milhões de pessoas do Bolsa Família. Agora tem 18 milhões no Auxílio Brasil. Eu sei que seria bom esse número reduzir, porque é sinal que tem mais gente empregada. Mas nós inovamos no Auxílio Brasil. No Bolsa Família, se você, por exemplo, tivesse um emprego, você perdia o Bolsa Família. Agora você pode ter emprego, você não perde o Auxílio Brasil. Estamos fazendo mais do que o possível, o impossível até. Como você vê, a renúncia nossa de impostos federais no diesel. Há três meses nós veremos o Imposto Federal do diesel. Desde o ano passado, eu exererei o Imposto Federal do gás de cozinha. Agora, o sacrifício tem que ser feito por parte também de governadores. Está sendo feito. Talvez fosse a próxima matéria do Auxílio. Já foi aprovada a Câmara, no Senado, a redução do ICMS para os essenciais. O que é essenciais? É combustível, energia elétrica, comunicações e transporte. Vamos falar de energia elétrica, mas o povo está reclamando com razão no preço do combustível. Se bem que você mesmo disse que fora do Brasil está mais caro o combustível, está 12 reais um litro. Aqui está chegando a nove. Está um absurdo? Está um absurdo. Problemas. Eu posso falar quais são os problemas aqui. Mas a Câmara e o Senado, colaborando com a gente, por maioria, aprovaram a redução do teto do ICMS. Pois é, sobre essa aprovação, que a gente está aguardando que aconteça justamente esse outro debate, para que aconteça aí os 600 reais de forma fixa e não apenas temporária, é que a gente está aguardando ser iniciado, portanto, mais um debate. Debate, inclusive, deixa eu esclarecer uma coisa aqui, que já está atrasado. Já deveria ter começado na segunda-feira, dia 27 de junho, não teve. Ficou para terça-feira, dia 28 de junho, não teve. E agora a gente espera, já nessas próximas horas, ser avaliado, ser debatido. O presidente Jair Messias Bolsonaro também, em outro momento, durante um evento, ele falou da possibilidade de que as mães-chefes possam receber 1.200 reais. Eu fiquei feliz, porque muita gente comemorou, inclusive, foi anunciado de que os 1.200 reais vai ser aprovado, e o próprio presidente Bolsonaro já vem confirmando isso, porque onde há fumaça, há fogo. Ele falou durante um evento em Maceió, estava lá com o próprio presidente da casa, o presidente Arthur Lira, e ele falou justamente o seguinte, acompanha aí palavras do presidente Jair Messias Bolsonaro. Durante esse evento, ele falou do Auxílio Brasil e falou sobre os 1.200 reais para as mães-chefes. Lembro, mais uma vez, estamos acompanhando. Será que vai ser votado? Será que agora vai? Será que eles vão falar também sobre o consignado? O deputado Fernando André Jandano nos disse que ia ser votado na terça-feira. E aí não aconteceu essa votação. E agora, dia 29, quarta-feira, será que vai acontecer? Bora ouvir, então, o que disse o presidente Bolsonaro durante esse evento que aconteceu em Maceió, e aí está repercutindo durante esse evento o que foi que ele disse. Preste atenção aí. Fique atento. E veja o mês que vem quanto irá cair este valor na conta de luz de vocês. Buscando atender ao nosso povo, em especial os mais humildes, que lá atrás, em 2020, nós socorremos vocês com auxílio emergencial. Vocês se lembram? Momentos difíceis que vocês passaram, quando foram obrigados pelos governadores, quase todos, a ficarem em casa. Gastamos, em 2020, o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. E logo depois, no final do ano passado, com o apoio da Câmara e do Senado, não tivemos o apoio de partidos de esquerda, infelizmente, mas aprovamos o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família. O Bolsa Família pagava, em média, R$ 190,00. Nós passamos para, no mínimo, R$ 400,00. E com um detalhe, quem conseguir emprego não perde o Auxílio Brasil. No passado, perdia o Bolsa Família. E no dia de hoje, está a Câmara e o Senado discutindo uma proposta de emenda à Constituição, que nós passaremos o Auxílio Brasil de R$ 400,00 para R$ 600,00. Deixo claro que outras medidas estão sendo tomadas. E também, no Auxílio Brasil, as mulheres, em certas condições, passam a ganhar R$ 1.200,00 por mês. Ou seja, um governo que tem um olhar especial pelos mais humildes. No momento difícil, que não apenas o Brasil, mas o mundo todo atravessa. Pois é, em alguns casos, as mulheres podem receber cota dupla, R$ 1.200,00, como você está vendo aí. Onde há fumaça, fogo. Se o presidente falou isso, isso quer dizer que está nos planos, nos debates, naquela base de apoio do presidente, os parlamentares, o Alex, tem a emenda pronta. Tem a emenda pronta. A emenda da cota dupla, para que as mães possam receber em duplo. Tem outras emendas. A emenda do DST-CEIRO, que todos os beneficiários do Auxílio Brasil possam receber o DST-CEIRO todo ano. Tem a emenda do reajuste fixo de R$ 600,00 do Auxílio Brasil, se torne fixo e não temporário. Tem essa emenda pronta. Depende de quem? E o presidente Arthur Lira, é lógico, da pressão que aconteça, por parte dos parlamentares que peçam que ele coloque em pauta. Então, é a situação. Lembro mais uma vez, são R$ 34 bilhões. Esse valor é disponibilizado. Inclusive, R$ 32 bilhões vai sair da Petrobras. R$ 32 bilhões a Petrobras vai passar para o governo. Mas aí, a aposta desse subsídio dos combustíveis é em torno de R$ 50 bilhões, que é um valor aí para ajudar a economia. E desses R$ 50 bilhões, cerca de R$ 34 bilhões será usado exclusivamente para benefícios para programas sociais, que é o caso aumentar para R$ 600,00 do Auxílio Brasil até dezembro, R$ 120,00 do Vale Gás até dezembro, todo mês pagando Vale Gás e R$ 1.000,00, bolsa para os caminhoneiros até dezembro. Se tiver uma fonte, pode ser votado, sim, de forma fixa. E o deputado federal André Janones, ele confirmou. Olha, tem fixo, tem. Tem como fazer fixo. Tem uma fonte aí que eu já mostrei. Mas aí, cabe agora, se eles vão querer ouvir o deputado André Janones com a sua fonte que foi apresentada. Qual a sua opinião sobre isso, hein? Dá a tua opinião. Bom, não seria aprovar de forma fixa? Deixar logo esses R$ 600,00 aprovado de forma fixa? Porque aí, em vez de ser até dezembro, já entraria em 2023 valendo o dobro. Aliás, valendo R$ 600,00. E não apenas voltaria a R$ 400,00. R$ 400,00 é hoje. O governo quer pagar R$ 600,00 até dezembro. Em janeiro volta tudo ao normal. O Vale Gás de R$ 120,00 volta a ser pago 50% no próximo ano, mês sim, mês não. Ou seja, pode ajudar, pode confirmar isso de forma fixa? Pode. O problema é a fonte. Mas o deputado deixou bem claro. Existe fonte, sim. Existe fonte, sim. Seria de onde vai tirar esse recurso, esse dinheiro para pagar a população. Agora, dá a tua opinião sobre isso. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp. Linha do tempo do Facebook, tá? Estamos acompanhando e esperando, nesse momento, o início dos debates. Que pode acontecer durante essa tarde ou início da noite. E a gente, lógico, de olho em Brasília. Tá bom? Não esquece de dar o joinha, de dar o like. Faz isso, dá essa uma horazinha. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Detalhe, hein, gente. Mais uma vez, a entrega dos cartões já foram iniciadas. Já tem gente que receberam os cartões via correios. Uma carta com o cartão, um cartão com o chip, um novo cartão do Auxílio Brasil. Já está sendo entregue em todo o Brasil. São 18 milhões de beneficiários. 7 milhões e 100 mil estão recebendo. Outros 3 milhões já receberam no início do ano. Mas, lamentavelmente, não vai ter cartão para todo mundo, tá, gente? Porque a confecção foi 7 milhões e 100 mil cartões, segundo o filho do presidente Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Ou seja, deve ter aí uma nova data depois das eleições para concluir. Quem não receber agora, possa receber o seu cartão do Auxílio Brasil depois das eleições. E sobre o consignado, ia ter um debate também sobre isso na terça-feira, dia 28 de junho. Não aconteceu o debate, que seria os empréstimos do consignado. Ou seja, tudo isso ficou para um próximo capítulo dessa novela chamada Cadê o meu empréstimo? Cadê o meu consignado do Auxílio Brasil? Compartilha esse vídeo. Estou lá no Instagram, no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, tá? Vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Até a próxima, pessoal. Coloca aqui, hein? Quero 600 fixo, já em julho. Quero 600 fixo, já em julho. Você quer os 600 reais que seja pago, já em julho? Então coloca aí, hashtag, quero 600 fixo em julho. Quero 600 permanente. Mãe-chefes, coloca aí, quero cota dupla fixa. Quero cota dupla, quero 1.200 reais. Compartilha esse vídeo e comenta, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.